Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir A saudade de você visitar frequente Que nem a sua tia chata que irritava a gente Saudade da gente Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguela e o Pedro só apronta O que faltava do carro eu já quitei a conta Ah, falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo Que há de sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Falo um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Falo um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguela e o Pedro só apronta O que faltava do carro eu já quitei a conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo Que há de sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Falo um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Falo um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Fala alto aí de cima que eu preciso ouvir Como é que tá aí?